E na passagem não, eu to respondendo no chat ele ali, é que eu não torcei mais Vamos ser diferente então, vamos pegar a iniciação Vamos surpreender o inimigo O maluco é muito feliz né, mano Jogando o bagulho, que da hora Porque não é ali, eu não vou mais selecionar, não sei um dia não, mano Pelo amor de Deus Não é, o laboratório de drogas é legal Ó, é no outro Eu já mudei já, saia de iniciação e escritório Já que o cara falou, eu não vou confiar em mim não É, eu peguei droga Esse é bondre, confia, confia Frost, frost, oh, frostzona Deita mano, frostzona não, deita Deita, deita Você vai ligar o mic aí Liga o mic aí, mano Falar com o menino aí, com a pozinha Configurações Geral Onde é o ponto? Arruma na sola da bota Saia na palma da bota Eu acho que outros não tem, mano Proteja as bombas Tomamos um gosto divertido Adrizão, chega aqui meu querido Adrizão Adrizão, 15 anos o moleque tem Eu também tenho, mano Como que outros que pais de moleque com 15 anos tem 15 anos também Bota aqui, Adrizão Uma trap, é bravo Adrizão, onde eu arrumo o microfone? Eu tenho que... Eu acho que tem que resetar o play, velho Não, mas o microfone já tava conectado Só tá selecionado um errado Hum, eu não lembro Eu sei que o mic dessa bota aqui é pelo play 5 segundos Mano, eu não coloquei uma câmera, velho Porque eu não sei onde colocar Colocar uma aqui Não sei Me anima muito Quando estou triste Obrigado viu, Alan Filha da puta Aí ebeitou Aí ebeitou Filha, eu sou uma desgraçada, mano Já rincharam aqui No trem Esse foi meu primo, cara Emocionadíssimo Fantástico Vou entrar trem aqui Meu Deus, que isso, velho Valeu, falou otários Caio na trap Alguém cai na minha trap Não rouba Não rouba Onde eu coloquei esse trap, Jesus? Onde era aquela janela que eu não sei? Aqui Iiiiihá Adoro trap da frosh Trap da frosh é top Tem outro trap ali, trisão não Trosh da frep Adoro, adoro, adoro frosh Frosh é top Recai, velho Mano Mano, hoje meu pre Pre-fire ta full pro play Trem, mano Trem bom só Caralho 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 Tem uma puta, mano Nossa, nem fudendo que eu não matei esse cara, véi. Olha a minha câmera, olha a minha câmera. Olha a minha câmera, você é a câmera mais top do mundo. Ih, caiu na minha treta. Eu dei minha câmera. É, é, é. Entrou mais um na janela, querido. É um no trem e um ali, véi. Eu não fiz nada desse round. Tô vergonha do começo ao fim. Meu amigo? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei, cara. Vou voltar a jogar de martelo. Áudio. Cinco, sete, cinco, seis, sete, oito. Ai, que surda. De algum lugar lá do céu. Mano, onde eu configuro o microfone no NoPlay? Pelo amor de Deus, véi. O Ubisoft, me ajuda. NoPlay. Eu quero conversar com as pessoas. Não tem opção lá, mano. Não sei se é o microfone. Se movimentando rapidinho como vagalumes. Tua, 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 tua. Tua, tua, tua. Continua mais música aí, Pati. Continua aí. Tua, tua, tua. Tua, tua. Tua, tua. Drizia, entra nas configurações. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Já tá, mano. Tem que alerta. Seu drone localizou uma bomba. Preciso. Já tá, mano. Selecionou. O drone localizou uma bomba. Certo. Quem é que surge? Mano, mas isso é pelo PC, ô, Drizão. Se selecionar o mic, cara. Se vai no dispositivo de reprodução de áudio. Já tô usando o microfone aqui. Ou de captação de áudio. Já tô usando ele. Ele já tá captando. Se o mic não é do headset, é o mic externo, ele vai estar aparecendo lá, véi. Não, não vou te dar o vírus. Você não sabe o que você tá falando. Para. Faltam cinco segundos. Pelo menos o meu PC é assim, cara. Tem que selecionar no Play. Tem que... É, pelo PC, cara. É, pelo jogo. Vá até a localização da bomba e desative. Porra, o meu da... É que o meu da YouPlay, ele reconhece direto, cara. É na solta da bota. É na palma da bota. Se jogou é bom. Eu não quero mais falar com vocês, então. Filt F2. Ah, vai. Confio. Ah, bate-papo. Não tem configuração de bate-papo. Grupo notificações... Ô, Drizzy, por que que tá fazendo live no Face, véi? É muito melhor, amigão. É... Não é, mano. Não é, não é. O Play não funciona, véi. Ó, os caras pegaram um lugar bom aí pra te... Ah, meu Deus. Tem um cara em cima ainda. Dois malucos em cima, uma RBR. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Eu vou morrer aqui com 100% de certeza, né? Tem um dentro, tem um em cima... Claro, mas tem um em certeza. Tem dois... Ah, não. Tem um dentro. É outro clone. Vou marcar, vou marcar, hein? Ó, marquei, marquei. Tem dois? Não, não marquei, não. Ah, o Gil... Ah, sério, velho? Tem um dentro. Tris, vai ter um na sua direita e um atrás da máquina lá. Na esquerda. Tem um em cima e o quarto, eu não sei. Tô jogando igual o bote. Tô parecendo um ratão. Ah, meu Deus do céu, velho. Tris, pede pra traqueir a gente pra patrocinar. Puta, já vencou a Chocolícia? Alô, Chocolícia! Eu sou pra ti, velho. Caralho. Mas tá maluco, né? Ah, e aí acaba a vida mesmo. Se eu não sei nem do que jogar, velho. Tô full tiltado. Por que que não tem opção? Selecionar microfone? Demônio! Coração de bate-papo. Tô vendo pra conversar. Ligado. Não tem, mano. Drizzy, fala vivo lixo pano, respectivamente, rapidão. Mantém a área e as bombas protegidas. Vivo lixo pano, respectivamente, rapidão. Então tá bom. Mas é rápido mesmo? Você faz assim? E aí? Qual que é a premiação? Não. Não, não é rapidão? Você falou que é rapidão? É um desafio isso? É um desafio? É. Não tem prêmio? Um hambúrguer? Sim, depois a gente conversa. Desculpa, velho. Eita, beleza. É na sola da bota. É na palma da bota. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Cinco e contando. Eita, joga que nem a parede do açude. Hoje eu tô, mano. Mas a gente tem que ver que sim vai chegar, moleque. Vocês vão ver. Eu não vou ser o novo pro play. Armando a pegadinha. Aí, maroto que sabe, né? A lenda do marote. Não é foda, né? Não é foda, né? Não é foda, né? Tem na principal. Tem um cara do meu lado aqui. Acabou a vibração, pelo menos. Beleza. Catuquei teu boga. Do Kayab tá em cima. Tá aqui na escada, Patif. Na minha direita. Bem na tua frente. Peguei. Patif. Tá aqui, ó. Tá pegando. Pula da escada. Agora tá no mesmo lugar aqui do marote que eu peguei. Como que eu erro esse tiro, velho? Boa. Ó o sapão em cima. Nossa, eu tô mojento. Entrou no B, entrou no B. Entrou no B? Tá vindo na escada. Tá aqui comigo, Patif. Onde você me reviveu. Um aliado restante. Doze barrinhas de vidro. Entrou no mesmo lugar onde você me reviveu. Restam cinco segundos. Estativando uma bomba. Desabilitado. Boa, cara. Nossa, ele caiu na trap. É o último, né? Que mais? Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Patif? Eu tô vindo. Calma. O cara tá dando a calma. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Não deu. O cara ali ficou dando a calma. Desabilizado. Mas ele tava morto já. Tipo assim, ele tava deitado e tava sem ângulo pra me ver. Eu não ia ter o que fazer. Tinha que pegar esse maluco aí. Ai, que merda, mano. Juro que eu me esforcei muito, time. Vamos aí, dá pra virar, mano. Só começar a acertar tiro em alguém. Isso aí vai ajudar pra caralho, delezinho. Nossa, hoje tá... Mano, eu não sei se... Sei lá. É Tarkov, mano. Não, não é, mano. Eu tava jogando... Eu acho que é do OBS, velho. Não sei. Eu tava jogando... Eu joguei a tarde inteira, de boa, mano. Nossa, eu joguei off live hoje de boaça, mano. É a vida, mano. Joga off stream God. Abre a live. Eu acho que é do... É, não. Mas eu acho que é do OBS. Vamos ver, sim. Eu vou mudar tudo. Eu vou mandar um e-mail na sua live aqui, ó. Puta, agora eu tenho certeza... Mano, eu tenho certeza que você vai... Pelo menos três kills esse round. Ô, pelo amor de Deus, manda uns e-mail aí também, mano. Quase batendo mil e-mail. Quero mil pessoas me amando. É falta de amor isso aí, no coração. Aí acontece... Eu tenho 70 reações aí. Manda xd, mano. O meu sonho é ter mais xd do que like. Eu ainda não consigo. O dia que tiver mais xd do que like, eu vou ser uma pessoa realizada. Eu não vou mudar meu e-mail, não. Meu e-mail foi o e-mail da sorte. Estão te mandando amor. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Já procurei, não tem outra saída. Eu quero drizzer na minha vida. 10 segundos. Tô de coração aberto. Pra solar a bota. Que pena. Que pena, amor. Na bota da sola, na sola da bota. Que pena, amor. Que pena, amor. Que pena, amor. Que pena, amor. Eu vou poder fazer live de Tarkov só quando eu precisei chegar também. Não rola... Jogar Tarkov e streamar com SPCT aqui não. Pô, você acredita que os caras postaram o bagulho só hoje? Na real mesmo, Logiana? Só hoje eu recebi o código de rastreio. Postado hoje e... Foi postado no espírito. Tem vídeo aí, eu tweet. Tem vídeo aí, eu tweet. Eu acho que eu quero ir de São Paulo. Você já que tá porque... Não. O... Acho que o escritório deles fica no interior de São Paulo, mas... A bomba foi localizada, trouxe o mesmo. Ah, as peças e tal é na escritório de Santo. Sempre no popular, eu sempre quero ir de Santo. Ah, alguém... Chama minha mãe, velho. Eu quase caí. Eu só cancelei a queda porque caiu no Jager. Se pena, amor. Ai, mano. Foda de ter parado de jogar o Rainbow por causa desses mapas, mano. Que fácil ideia de fazer esses mapas novos aqui, velho. Sigo bom, antes tinha um cara em cima. O que eu sei jogar mais ou menos é o do Japão. Ah, fila da puta. Caralho. O Criciclone que matou o seu amigo ali, mano. Não tem outra explicação. Aí, o Driss. Tá ligado ao processo que a gente comprou? Hum. Abaixou mais cem reais hoje. Tamo junto. Escada? Onde tá esse? Não sei, mano. Não faço ideia. Atrás do clone. Ele tá atrás do clone. Tá atrás do clone. Na esquerda, Driss. Nice. Ó, tocou o celular, tocou o celular. Escuta, escuta. Boa. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Eu não sei. Eu acho que ouviu esse cara do time deitado. Foi? Não sei. Mas a hora que tocou o celular foi assim, ó. Olha! Ai! Delícia. Vamos pegar o lugar certo agora. Esse lugar que eles davam aí é bonzão, mano. Não é? É, mas a gente acabou pegando o laboratório de drogas de novo. Que a gente já perdeu o nó. Mas tudo bem. Mano, é bom se tiver... Mira, tá ligado? Arame, trap. Se tiver essas paradas é bom, mano. Você pode fazer o que quiser. A mira tá em falta. Né? Tipo, galera, é bom se você souber jogar. Se souber matar os adversários. Se você souber não morrer no round. Aí é bom. Aí é porra. Melhor lugar. Melhor lugar. Faz isso não, Patifão. Porra. Adoro comunicação não verbal no Rainbow Six. Você jogou fora. Você jogou fora. A sola da bota. Você jogou fora. A sola da bota. A sola da bota. A sola da bota. A sola da bota. Ele jogou fora. Onde tem massa ali? Tem uma janela aqui? Acho que era onde você tá, mas não? Eu não faço ideia do que você tá falando, mano. É ruxo essa porra? Quebraram o bagulho pro SE. Quebraram o bagulho pro SE aí. Pro SE? Foi a porta. Foi a porta principal, não foi? Não sei. A porta principal quebraram. É tarde demais. Fui dronado. Ai quebraram o carregador. Jogou fora. Não sei, jogou fora. Que pena, amor. Tô entrando café. Nossa mano... Esse mapa aqui, velho. Olha isso aqui, men. Tem um cara pro nosso sul, Drizin. Entrou café já. Onde é café, Jesus Cristo? O que é irritação ele pega o carol? Onde tem um café aqui? É a asa, fio, acho Não sei, meu amor Fudeu Fudeu Nossa, que ódio Tem um lion na janela do Aproximação de scanner inimigo Iniciando o relógio Você jogou fora O que você jogou fora Você jogou Eu nem sei pra ele, tô olhando aqui se dá em algum lugar Tem em cima de mim Dá a cauda, dá a cauda Matou na sala da sua esquerda Tambor e janela, velho Hum, acho que agora é meu vir aqui Ó, em cima pulou Tatuíche pulou Tem dois ali, ó Vou marcar dois Ah, não vai Não, pera Vou marcar dois Marquei, marquei dois Marquei dois Boa, tem mais um ali no canto Tá circulando Tá tentando mirar em você Tá tentando mirar em você Tá abrindo Estreifando Marquei de novo De novo De novo Quebrou, tá fugindo Tá fugindo Saiu, saiu fora Saiu fora Vai circular Só recua 15 segundos Boa, mano Caralho, seria? Seria uma virada? Vambora, caralho Eu não sabia que podia mexer a mini quando você estava nesse canão, mano Achei que eu tinha que ficar frisado Não, só não pode andar É W, S e D Que você não pode apertar De resto, pode mexer tudo É, eu não sei se pode deitar Ah, acho que pode até deitar e levantar, mano Ah, não tem como colocar o Elite em game? Não Não, né? Só fora Bem que se quis Você tá com a live aberta aí, meu querido? Tô não, meu querido Vou abrir live mais tarde de Tarkov Assim que você fechar a sua A sua eu tô Tá abertinha aqui Tá há quanto tempo? É... Deixa eu confirmar aqui, meu amor O painel não tá funcionando pra mim, mano Não, a minha Eu não sei ver Eu soube ver pelo painel Tem ali no... Na hora da postagem mesmo Em cima dos likes ali O painel não tá funcionando pra mim, mano Aparece só há duas horas pra mim Acê... Acê doz horas Que? Ah, esqueci que eu tava com a menina da Twitch Não fiz nada com a menina da Twitch Eu acho que tava com a menina de estar batendo quatro, né? Não, tá longe Tá longe Vai mandar quatrinho hoje? Não, eu vou jogar enquanto tu quiser jogar, mano Tu quer jogar? Hum... Eu acho que daí... A gente não vai pegar teu diamante hoje também, não? Não, hoje não Não, não Senão não tem mistério, né? Aí é chato A janela tá aberta, hein? A janela do café aqui Eu não sei onde é o café, mano A janela é na porta Será que o café entra da principal? Eu não sei, mano Talvez seja Porque lá tem uns salgados Alô? Cadê o sapão lá pra mim, ô? Filha da puta Que é Ash K raiz, caralho Ash K raiz? Ash K raiz, porra Ash 5K raiz Ah! Ô, pode falar Consegue abrir o sapão pra mim, velho? Eu tô olhando pela direita, pati, velho é pela esquerda do trem Ah, puta, você tá mal longe Ué, pera aí A janela abriu das costas A janela nele veio de trás, mano Ah, não, pera aí Essa aqui é a Val que eu matei? Pô, meu Deus Essa é a Val que eu matei I'm drunk, bro Você tá olhando o trem, tá não? No vagão que eu tô, não Eu vou dronar, rapi Nossa, ele tomou uma boquinha aqui Pediu uma bala só Nossa, tem um mult bem aqui Onde tem um mult aqui? Atrás de você Caralho, o raio do mult tá assim agora? Nem foderam Atirei no clone Sai, 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 sai Que eu atirei no clone Um minuto, velho Mano, é sério que tá esse range o mult agora? Pega e joga de novo Tá não, costas Nossa, que calmo Ah, fui eu que surei seu drone Você tava falando do drone? Fui É, porra É os trapalhões Eu não me sinto tão culpado agora Não, mas pera Eu dei o tiro de ash E aí estourou o seu drone Aí você deu a calma Tá na escada? Não, mas é que eu tava olhando Eu tava olhando Não, mas pera aí Eu tava olhando pra aquele lado Matava O tiro veio Não podia ter vindo dali Só podia ter vindo das costas, porra Eu tava olhando pro lado Onde o cara veio Eu tô meio tirando no drone Podia ser do nosso lado Então sobrou a escada O que é que é isso, filho? Porra Pensa rápido Pega arambi Pega arambi Ah, meu Deus do céu Essa foi boa, mano Tempo arambi Ô, Doc Troca o arambi, velho Eu vou pensar rápido É a única hipótese O que mais podia ser? Te matar Não, fala a verdade Eu tava olhando pro lado Que o cara tava Não tinha ninguém ali Estourou meu drone Só podia ser do trem Ou desse cara Eu falei, puta A gente tá no trem Então é nesse caso Não, e aí você olhando pro meu lado Que imbecil também Você mesmo falou Eu devia ter olhado pro outro Ah, que raiva que eu tô, velho Não tem área As bombas protegidas Ah, tem que ficar na cama, né? Que aqui é ir Você aqui devia ter falado Puta, quebrei teu drone É que eu vi gadgets da equipe Podia não ser o drone Mas pelo jeito foi o drone Por esse lance Já deu pra ver Como é que tá a minha mira Ah, meu Deus do céu Alguém reforça o sapão, por favor Sapão? Não, não é É assim que te fala Eu corto o sapão Vou lá reforçar o sapão 10 segundos Restam 5 segundos Reforçando o sapão Os inimigos localizados Vão te detectar Se continuar nessa zona Está cobertura Recarregando Nova gravação ativa Meu coração é canibal Meu coração é vermelho Ei, ei, ei Tem um cara vindo por cima Dois sininho por cima E tem sangue no meu coração Eu, eu Se eu fosse fumante O meu pulmão era preto E meu coração ainda Continuava vermelho O meu coração Continua vermelho Em cima Em cima de mim Alguém reforçou o sapão lá? Vou pegar café Puta, eu queria muito ter Voip O cara que tem um maluco Antônio do lado dele Que isso Nossa, tá muito forte Ah, o cara veio a pontinha da minha arma Só nem tinha como ver Alguém pegou o bug aqui em cima Ai, meu coraçãozinho Pô, amor de Deus Ainda resta um agente inimigo vivo Vou explodir, vou explodir, vou explodir Tá na frente da área Ali Ali é onde o Yeager tá olhando Mas agora tá overtime, né Falta mais um Mano, try hard day esse round Puta que pariu Try hard day num nível pesadíssimo Tadíssimo Você não quer jogar, mano Tô tão lixo hoje Tô num dia difícil também Tá aí um dia pra ser esquecido Tá aí um dia pra ser esquecido De Rainbow Six hoje Puta que pariu, mano Queria mandar um salve aí pro João Paulo Siqueira Pereira Que compartilhou a live aí, pessoal Deixa eu ver como salve Ah, moleque É a primeira vez que eu vi Eu dei um salve E vi o salve E recebi o salve Na mesma live Esse pau entrei pro Guinness agora Vermelhou Outrizinho Ele fica com vergonha Porque comeu pimentinha Oi, triedo Aqui tá de brinco Favor Duomo Debrinho Aqui tá de brinco O usando O desativador Está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a É drogas, né? Drugs Quero Aí Pegou pesado no humor, hein, pessoal Essa piada aí, olha o que as crianças estão vendo Isso aí, tô emocionado, hein, queridão Não dá pra pular aqui por causa desse arame, véi, que merda Que merda Eu vou quebrar Vai Quebrou? Deixa eu ver Quebrou, pô É, corredor tá limpo Então dá pra entrar pro lado mirando nas drogas, véi Deixa eu fazer isso, peraí, Drugs Vai você não, vai você não, deixa eu ir Fica, fica na parte Eu tô olhando, eu tô no corredor Alguém abriu uma mira aí Eu vou entrar nesse corredor Tô vivo por muita sorte agora Não, você tomou? De cima, tá tipo Não Atrás da mira Atrás da mira tem um pulso Eu não vi que a parede tava sem reforço Eu olhei a mira e achei que ele tava reforçado Eu fiquei olhando pra parede Nossa, que eu fui muito bot agora Nossa, eu fui muito bot, mano Fiquei parado, velho Não, eu caguei pra mira porque eu achei que tava reforçado, velho Tanto que eu achei que era de cima Pegaram o pulso? Na direita, na direita aí, ô, Zofia, na direita, velho Não, fora do bomb na direita Mais pra direita Arão, tá aqui, ó É, aí mesmo, aí mesmo Tá, tá sentindo lugar Caralho, ele barou Não, foi outro maluco Foi dói Tá dentro do bomb não, tá dentro do bomb não Direita, aí mesmo, aí mesmo Tá no banheiro Um agente das forças aliadas Ah Tá dando a volta Tá dando a volta Ah, por isso não tô dando a cara de cima 15 segundos O desativador foi recuperado Restam 10 segundos Tá indo, tô indo, tá indo Então, eu acho que é o maluco Tipo, é? Nossa, que é o cara de qualquer coisa da Cal, velho Ah Boa Ruim Caralho, o maluco Caigou muito Foi linda Aí, pode falar Fala que é nóis, pode falar Emocionou, pode falar? Ah, mano, eu emocionei, Ted Vou brincar de estar com a vizinha Abrindo uma livezinha Tá